O Secretário Nacional de Defesa Civil, Humberto Viana, está na Paraíba para avaliar os estragos provocados pelas chuvas do Estado. São 26 municípios em situação de emergência. Informações da Defesa Civil do Estado revelam que há mais de 1.900 desabrigados por causa das fortes chuvas. E hoje o ministro da Integração, Fernando Bezerra, disse que o governo participou de reunião do Conselho Nacional de Defesa Civil para avaliar as propostas de reestruturação do Sistema Nacional de Defesa Civil e disse que há um esforço em ações de prevenção. Nosso esforço é para promover a virada que foi a orientação da presidenta Dilma, no sentido de ampliar os investimentos na área da prevenção e, sobretudo, ter um sistema de defesa civil preparada que possa mitigar os prejuízos materiais, mas, sobretudo, prejuízos de vidas humanas. Precisamos treinar, capacitar, realizar o maior número possível de simulados, introduzir a cultura da prevenção, que tem que, inclusive, ir para dentro da escola, para que a gente possa, de fato, estar melhor organizado e melhor preparado quando dá ocorrência dos eventos extremos. E o Ministério da Integração Nacional liberou hoje recursos para ações de prevenção na área de defesa civil em três estados. O Rio Grande do Norte vai receber R$ 6,6 milhões para obras de desobstrução da caia do Rio Pataxós. Belo Horizonte terá R$ 10 milhões para a construção de rede de drenagem no Córrego São Francisco. E Itumbiara, município de Goiás, vai receber R$ 973 mil para a implantação de galerias pluviais.